Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês a minha coleção do Nintendo Wii, Nintendo Wii U e Nintendo Switch. Eita galera, beleza? Leandro aqui com vocês e vamos lá, ó. Os jogos do Nintendo Wii. A Kiwi Sport Resort. Esse jogo eu joguei muito, muito divertido. Super Mario Bros Wii. Esse jogo veio com o console, veio junto com o Nintendo Wii. Show de bola. Donkey Kong Country Returns, ó. Muito divertido. Eu gostei muito desse jogo. Agora vamos para os jogos do Nintendo Wii U. Donkey Kong Country Tropical Freeze. É um novo jogo do Donkey Kong. Esse jogo vai ficando difícil. Rayman Legend, ó. Muito incrível. Super difícil. É difícil. Vai ficando mais difícil. Mais divertido. Ah, esse eu gosto bastante, ó. Yoshi Woolly World. Esse é incrível, incrível. Os gráficos bonitos. Ele é de lã, ó. Eu fiz 100% dele. Eu consegui fazer 100%. Super Mario 3D World. O Mario com a roupinha de gato. Da hora. Jogos do Mario é sensacional, né? O Super Mario U. Show de bola. E tem aqui também o Super Luigi U. É um bônus. Você joga com Luigi. Nintendo Land. O Nintendo Land. Esse jogo também vinha com console. Veio, né? Na época. Eu não joguei muito, não. E agora os jogos do Nintendo Switch. O Super Mario Odyssey. Esses jogos do Switch eu não joguei ainda. Eu preciso comprar o Switch. Mas eu comprei o jogo faz um tempo. Eu nem tinha canal ainda aqui no YouTube. Super Mario 3D All Stars. Vem três jogos. Vem o Mario 64. Vem o Mario Sunshine que é lindíssimo. E o Mario Galaxy. Muito top, ó. Esses foram os meus jogos do Nintendo Wii. Wii U e Nintendo Switch. Se você gostou desse vídeo. Deixa um like para ajudar o canal. Se inscreva. Compartilha bastante esse vídeo. Aqui tem like todos os dias ao longo da noite. E eu vou ficando por aqui. E valeu!